Música Bem-vindos ao Márcio do Préspecial No programa de hoje eu vou falar sobre uma revista que eu já adianto que eu gostei bastante Mas cuidado com as minhas opiniões porque provavelmente pegou a nostalgia muito forte Nessa análise que eu fiz sobre a revista Eu estou falando da Justiça Jovem, do Brian Michael Bentes com o Patrick Gleason e o John Tins Eles vieram, resolveram pegar esse grupo e trazer histórias novas Sobre esse bando de heróis jovens da DC que já faz um tempo que não tem boas histórias Bem, eu tenho que contar um pouco do contexto, quem que é a Justiça Jovem Porque ela não existe nos Novos 52 E isso tem uma certa carga cronológica Pelo menos tem uma reverberação cronológica de tempos anteriores ao Flashpoint Bem, primeiro de tudo a gente tem que ter em mente que a DC já foi a editora do legado A Marvel sempre adaptou seus personagens para o tempo atual O Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América, qualquer um deles Eles sempre eram os heróis do tempo presente E pouco desenvolvimento que tinha ao passar dos anos Eles eram cada vez mais condensados para os personagens não envelhecerem tanto O universo da DC, diferente, principalmente pós-Flashpoint Mas antes também, eles tinham, os roteiristas, a linha editorial tinha uma pegada um pouco diferente Os personagens envelheciam de certa forma No velho, no pré-crise nas infinitas terras Você tinha vários mundos para poder abarcar essas diferentes épocas dos personagens Com diferentes também desenvolvimentos Pós-crise e pré-Flashpoint Isso ocorre de uma forma mais pontual Ou pelo menos mais restrita aos heróis O que eu quero dizer é que não tinha universos paralelos E tudo ocorria num mesmo universo E os heróis envelheciam A gente via o desenvolvimento deles A gente via, mesmo que eles não envelhecessem na mesma época Que o mundo normal, o tempo não passa da mesma forma Eu lembro que quando eu era criança, eu fazia meio que o cálculo Que a cada 3 a 5 anos, equivalia a um ano 3 a 5 anos nossos, equivalia a um ano no universo dos quadrinhos Mas ele tinha esse envelhecimento natural dos personagens E isso proporcionava personagens de legado Personagens que iriam substituir outros Como foi o Flash, o Wally West, substituindo o Barry Allen Na crise nas infinitas terras Depois o próximo Flash que viria Era o Impulse Que surgiu lá pro ano Acho que foi 94 ou 95 Quem criou foi o Mark Waid E nesses anos de 94 e 95 A gente tem a reunião Ou a criação de alguns novos personagens Que vão se reunir Acho que o primeiro deles é o Tim Drake Se não me engano ele é de, eu não sei se ele é de 89, 90 Logo depois o Robin lá, o Jason Todd já tinha morrido O Batman tava completamente depressivo E surge o Tim Drake Com uma pessoa super inteligente Descobre que o Batman e o Bruce Wayne são a mesma pessoa E resolve se transformar no Robin Pra que o Batman não se perca completamente na loucura Ele precisa de um Robin, essa era a ideia Bem, depois a gente tem o Impulso Acho que foi O Impulso, se eu lembro bem, era 94 ou 95 É um garoto que vem do futuro Ele é sobrinho do Barry Allen Vou falar várias besteiras, não fiz a pesquisa Isso tá em fluxo de pensamento da época que eu lembrei Que eu lembro Mas ele era parente do Barry Allen Ele tinha uma doença porque ele tava O metabolismo dele era muito rápido Então ele tava envelhecendo muito rápido E durante toda a infância dele foi dentro de uma realidade virtual Pra ele pelo menos envelhecer Que a mente dele, que é os conhecimentos Que ele tenha conhecimento e tenha uma idade equivalente ao corpo físico Então eu acho que ele tinha mais ou menos uns 3 anos no máximo Quando ele foi retirado dessa realidade virtual E ele acaba vindo pro passado Pra ser, pro Wally West ensinar ele a não deixar a força da aceleração Acelerar o corpo dele E ele morrer Porque ele ficou Passou pela vida dele A vida dele passou muito rápido O outro personagem importante pra essa época é o Superboy Superboy que vem logo no retorno do Superman É um clone do Superman que mais pra frente A gente vai descobrir que ele tem a metade Clark Kent Metade Lex Luthor Antes até a gente sabia que ele era metade outro personagem Que era o diretor da Cadmus Lá do laboratório Cadmus Que eu esqueci o nome dele Mas, enfim Esse era, esse trio Junto com a Cassandra Sandsmark Eu não sei se Cassandra Sandsmark é agora Do universo Do universo dos Novos 52 Mas é a Moça Maravilha Basicamente são esses 4 A formação principal Tinha outros personagens Mas esses 4 que vão se manter Unidos Por um longo, longo tempo Esse A Justiça Jovem Ela vai nascer, se não me engano Mais próximo do ano de 96 Ou 97 A primeira reunião A gente pode dizer Antes até De ser Justiça Jovem Foi um crossover Do Superboy Com o Robin Que saiu Numa revista do Superboy Mesmo Era uma minissérie nos Estados Unidos Mas saiu no Superboy E era O Robin e o Superboy Enfrentando a Era Venenosa Eu lembro que a capa Era formatinho Mas a capa Ela tinha Ela era Num papel até um pouco mais grosso Do que o normal Provavelmente por erro de Erro de impressão Não porque a Abril Estava trabalhando daquela forma Naquele momento Mas enfim Foi esse encontro E mais Alguns meses depois A gente tem A dupla de personagens Que viraram amigos Se reencontrando Para Juntar com o impulso E aí vem a Cassandra E depois A Cassandra Ainda tinha até Uma Usava uma peruca Ela era morena Usava óculos Era muito Um papel nerd Da Da personagem Deixa eu ver Até aqui nessa edição Ela mostra A formação A maior formação Né deles Com todos os personagens Daquela Daquela época Mas aí Aqui ó Esse Teve o lobinho Que é um Clone do Lobo Adolescente A flechete Acho que é a flecha vermelha Que vai substituir o Ricardito Basicamente Porque o Ricardito Já tinha se transformado No arsenal Tem outros personagens Daqui que eu lembro Tem essa Garota Que era Meio que um Um fantasma Quem era o líder Do grupo Que tomava conta Na verdade Era o Tornado Vermelho E tinha outros personagens Mas enfim Esse grupo Ele se Ah tem até o Ray Aqui Uma época que o Ray Estava junto Não lembro Acho que eu não li Essa fase Mas enfim Esse grupo Ele foi crescendo Crescendo Até que em determinado Momento A revista foi cancelada E ela virou Novos Titãs O grupo Ele já estava na fase Da Na época da Panini Foi publicado aqui Foi uma revista De muito sucesso Quem fazia os roteiros Era o Jeff Jones Mas Ele não tinha mais Aquela pegada dinâmica Da Justiça Jovem O Jeff Jones Ele traz muito mais drama Uma coisa Muita Uma característica Muito Proeminente Dos Titãs Mesmo Dos anos 80 Do Marvel Wolfman Na verdade Os Titãs É marcado por um drama Sem fim Desde o início Tem histórias boas Obviamente Eu gosto Na verdade Dos Titãs Mas a jovialidade Da Justiça Jovem Para mim Era muito mais Era muito mais divertido Eu gostava muito mais Enfim As revistas Do Jeff Jones Ele mais Recuperou momentos Dos novos Titãs Dos clássicos Titãs Da década de 80 Com esses novos personagens Do que realmente Trabalhou a Justiça Jovem Como a gente conhecia Isso foi até o fim Dos novos Até o fim Do pré-Flashpoint Chegou o Flashpoint Veio os novos 52 Veio novos Novos Titãs E Assim A gente tem Os novos Titãs Dos novos 52 A gente tem Um Superboy A gente tem Um Robin A gente tem Um Impulso A gente tem Uma Moça Maravilha Mas É É desesperador De ruim Eu li Eu li tudo Eu fui persistente Por causa de um masoquismo bizarro Que vocês conhecem Porque eu continuo A comprar É muito difícil Eu parar de comprar Alguma Alguma série E os novos Titãs Era um grupo Como eu gostava De todos aqueles personagens Que foram completamente Descaracterizados Mas eu tinha esperança Que eles fossem melhorar Que eles fossem Voltar a ser O que era antes Ou pelo menos Se aproximar Aquilo que eu conhecia antes Não Spoiler Eles não voltaram Mas com o tempo Pouco a pouco Eles foram morrendo Morrendo no sentido Morte de verdade Ou desapareceram Completamente Da continuidade Um deles Por exemplo É o Superboy Que nessa revista Da Justiça Jovem Conta que ele desapareceu Em determinado momento E pra onde que ele foi parar Pro mundo das joias Que é uma realidade paralela E aí agora Eu faço outro parênteses Enorme E esse vídeo Vai ser de parênteses De contextualização Esse universo das joias Ele foi criado Mundo das joias Ele foi criado Em 1983 Pelo Dan Mishkin E ele era Uma dimensão paralela Ele não chegava a ser Uma realidade Diferente Igual aquelas terras 1, 2, 3, S Qualquer coisa assim Pré-crise nas infinitas terras Ele era uma realidade Mágica Liderada pelo Ou no mundo Do lorde do caos Então é quase que Uma realidade A parte Ou uma Não sei se dá Pra falar isso Dentro do universo Você esquece de física Mas uma Realidade Bolso Acho que é Alguma coisa assim Que é o termo Mas enfim Quando veio a crise Ele foi criado Um universo fantástico Onde Eles tem Doze grandes senhores Que dominam Joias malvadas Joias boazinhas A rainha metista A princesa metista É a personagem principal Uma garota que vem da terra E foi parar naquele universo Meio cavalo de fogo E bem Teve alguns Minisséries O universo Ele se manteve Mesmo pós crise Pós crise Nas infinitas terras Aquele universo Não foi Não foi destruído E O universo Das joias Ele era Pouco explorado Foi muito pouco explorado Mas ele era Pontualmente Visitado Por vários personagens O Superman Talvez seja O mais O universo Superman Pelo menos Foi o mais Importante Pra Pra pouquíssima Material Que a gente tem Desse mundo Das joias E aí a gente Chega na Justiça jovem Do Brian Michael Baines Esse Essa justiça Jovem Ela começa Né A premissa inicial É justamente O mundo das joias Cansado Do próprio Universo Deles Ter sido Ter sofrido O impacto Da destruição Do universo Corrente Né As sete crises O primeiro capítulo Inclusive Chama sete crises O mundo das joias Se reúne Pra atacar A terra Atacar O seu grande herói Que é o Superman Então eles chegam Em Metrópolis O Superman Não está lá E quem eles encontram Aqui está O Quando eles O mundo das joias Chega na Terra E como o Superman Não está lá Quem aparece São os personagens Da Justiça jovem Que cada um Foi pro universo Foi pra Metrópolis Por um motivo Diferente Que a gente vai descobrir Ao longo da história E é muito divertida Muito dinâmica Muito Acelerada Tudo o que acontece O Bendis Ele trabalha Tanto com A história corrente Como com flashbacks Mas de forma Tão orgânica Que a gente tem Uma leitura Muito fluida Muito rápida Claro que o Patrick Wilson E a forma Como ele desenvolveu A narrativa gráfica Ele vai dar Esse dinamismo Ele vai ampliar Esse dinamismo Do Roteiro do Bendis Falando que o Bendis Ele adora Fazer contextualizações E todo mundo reclama O quanto ele Prolonga as histórias Com longos Diálogos Desnecessários Que servem Pra pontuar os personagens Mas não ajuda Muito na trama Aqui não A coisa é rápida A gente descobre O que aconteceu Com cada um deles Dá uma breve dica Do que ele Quer desenvolver Nas próximas edições Sobre os mistérios Que envolvem Cada um dos personagens E nos conta a história Ainda desse mundo Das joias De como esse mundo Das joias Está sendo destruído Provavelmente Por causa das várias crises Que ocorrem no mundo No mundo No planeta Terra Dos super heróis Então Eu li isso aqui Muito Com uma alegria Eu posso manter Esse isolamento Social Que gosta caro pra caramba É do Bentes Que é uma historinha Bem qualquer coisa Mas essa personagem É divertida E ela foi criada lá E foi bem apresentada Naquela revista Embora não precisa Embora não precise ler Aquele encadernado Para entender Aquele encadernado Outra personagem Que aparece aqui É essa lanterna verde Chama Kid Lantern Mas aqui no Brasil Foi traduzido como Lanterna nerd Que assim Ok Não tem nada a ver Assim como Daredevil Não tem nada a ver Com Demolidor Mas sonoramente E pelo tamanho Da palavra Ficou legal E não Não tem nenhum Problemático Da personagem Funciona bastante Como lanterna nerd É uma garota Que basicamente Hackeou O anel Dos lanternas verdes E agora Ela é uma Uma mega heroína Uma garota boliviana Por sinal De La Paz E ainda tem a Maya Que é a princesa Ametista Bem legal Bem divertido Nos Estados Unidos Já está lá Para o número 18 A Panini demorou até Para trazer Esse encadernado Para cá Ele custa R$27,90 Com 168 páginas Está dentro Do padrão De preço atual Eu acho Ele está muito bonito Uma gramatura Muito boa E a capa Tem esses Permis localizados Nos heróis Tanto na capa Como na contracapa Que Torna a revista Muito bonita Inclusive O cartonado dela É muito legal Na capa Porém Eu acho que Se pudesse Tirar isso E Deixar ela Mais barata Eu ia agradecer Bastante Eu acho que A minha ideia É ter um material De qualidade Mas Sem luxo Desnecessário Para diminuir O preço Mas vocês sabem Que eu vivo Falando isso Então Enfim Não sei se Por que foi Escolhido Dessa forma E o que eu Espero E nem foi Tão caro Além do preço Que eles já Estão praticando Atualmente Mas enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Estão achado Do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba O preço Gaudio Comentem Vocês gostam De Justiça Jovem Não gostam Gostam desses personagens O que vocês acharam Desse encadernado E se ele Satisfez vocês Na sua Nostalgia Ele trabalha Inclusive Tentando resgatar A memória Da Justiça Jovem Do pré-flashpoint Para os personagens Então O Robin Começa a lembrar Do que aconteceu Com ele Num momento Antes Aqueles Dez anos roubados Que o Wally West Já comentou Nas revistas mensais Quando ele voltou O impulso Ele lembra Ele sabe Que a Justiça Jovem Ele viveu Aquela Justiça Jovem O Superboy É o mais bizarro Não sei o que está acontecendo Com ele A Cassandra Ela vai ter Um plot com Zeus Que aparece aqui E ele vai aparecer Mais para frente Mas enfim Comentem aqui A gente conversa Comentários Quem puder Quiser ajudar o canal Tem o link No descritivo do vídeo Justiça Jovem Tem lá no Na Amazon Para vender Então qualquer compra Pelo link da Amazon Ajuda sempre O Chapéu do Presto E a gente vai ficando Por aqui Até mais E bons quadrados E a gente vai ficar